Vamos ver então como fica o tempo na nossa região para esta terça-feira. Na sua tela, imagens ao vivo do centro de Andradas está fazendo 29 graus. Nas próximas horas, os termômetros devem chegar aos 30 graus. Não tem previsão de chuva hoje em Andradas. Se chover, vai ser pouco e em pontos isolados. A chuva deve vir mais intensidade a partir de amanhã, quarta-feira. Mas hoje, terça-feira, na parte da tarde, não deve ter aquela chuva que a gente viu. Não pode cair ao longo dos últimos dias, nas últimas semanas, não. É uma chuva mais branda, é uma chuva que não deve chamar tanta atenção. A gente vê também como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Pouso Alegre, Poços de Caldas, 31 graus. Bom Repouso, 28. Passos, 34. Santo Antônio do Amparo, 30 graus. E Três Pontas, 32 graus. Isso nas próximas horas desta terça-feira.